Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thais e hoje eu tô aqui num lugar que eu vou recomendar para quem mora aqui na região de Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras, interior aqui indo para Jundiaí, é a Flora Sete Voltas, ela fica localizada aqui no bairro das Sete Voltas, que é um bairro só de sítios, é um lugar super legal para você vir conhecer, comprar suculentas, comprar outras plantas. Eu vou estar agora mostrando aqui a placa que tem o número do telefone, tem endereço, tem Facebook, todas as redes sociais e qualquer coisa vocês entram em contato com eles para estar sabendo valores de preço, eles também fazem jardins, faz essa parte de paisagismo e eu já comprei com eles algumas vezes, tem vazinho, tem muita coisa, tem suculentas diferentes, sempre quando chega novidades, eles avisam no Facebook, então vale muito a pena você conhecer, tá? Vamos lá? Mas antes de eu mostrar esse espaço, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, acione o sininho para receber todas as notificações e se gostar do vídeo, deixe seu joinha. Muito obrigada! Esse aqui é o endereço, tá vendo? Tudo que eles trabalham, tem o telefone, tem o WhatsApp, Facebook, Instagram... Então entre em contato com eles caso vocês se interessem ou venha fazer uma visita aqui. Eles começaram há pouco tempo, estão arrumando o espaço ainda, mas já tem aqui esse espaço maravilhoso. É um lugar super família, você pode vir comprar as plantas com as crianças e deixar as crianças aqui um pouquinho. Eles gostam muito de bichos também e eu já sou fã deles por causa disso. Tem vários cachorros e cachorras, gatinhos aqui que eles cuidam. Aqui eles vão fazer um espaço novo. Aqui é a parte de folhagens. Aqui tem cróton, lavanda e olha, vai florescer. Miniontúrios. Aqui as lantanas. Tem vídeo no canal falando sobre lantana. Oxalis roxa. Que linda! As sampatins você pode colocar no sol. Olha que linda! Peperômia melancia. Olha os coleus. Que lindos! Um mais lindo que o outro, olha. Olha aqui num vaso grande. Esses coleus maiores. Olha que lindos. Aqui é uma bancada de vasos. Aqui é uma bancada de vasos. Tem as argilas expandidas. Vários tamanhos de vasos. Tem de barro, de plástico. Tem diferentes tipos de tamanho de floreiras. Aqui são aquelas sementes que dá para você fazer de vasinho também. Suporte de madeira. Tipo adêmia. Olha aqui ela florida. Que linda! Que linda! Clorofitos. Olha que lindos! Aqui tem outra parte de folhagem. Isso aqui é uma gave. Olha que enorme! Olha as pontas dessa gave. Que lindas! Palmeirinha rafis. Olha a pata de elefante. Aqui atrás tem umas dracenas. Essa é uma dracena. Um cróton. E essa aqui. Vou deixar o nome embaixo para vocês. Olha que linda! Olha a cor dessa folhagem. Que linda! Aqui tem uns rabos de macaco. Olha só que lindo esse rabo de macaco. Aqui tem uns rabos de macaco. Olha que lindos! Chifres de veado. Está numa placa de madeira. Está bem bonitão. Girânio pendente. Olha que linda a cor. Olha essa flor que linda! Olha o suporte feito com palette. Aqui tem uma lambari. Varegata. E outro coleus. Olha que legal! Dá para você apoiar aqui as plantas. Aqui tem um ripsales. E uma 11 horas. Olha que lindo que está esse ripsales. Calanque. Calanchóis, né? Flor da fortuna. Olha esse de coração. Que lindo! Olha esse suporte de coração. Que lindo! E aqui um vasinho de 11 horas. Aqui parece uma jiboia. Senésio jacobicene. Olha esse suporte que bonito! Peperomia pendens. Num outro suporte. Tem também esse cedo morganiano. Olha que lindão! Tudo aqui está à venda, tá gente? Entre em contato com eles. Olha essa folhagem que linda! Olha a cor! Essa eu não conheço. Muito linda, né? Olha o suporte. Com o cingônio. Esse aqui é um cingônio. Olha. Outro vaso com cedo morganiano. E aqui o espetáculo desse chifre de viado, gente. Olha isso! Olha o tamanho! Não dá... Olha. Acho que não vai dar para vocês terem a noção do quanto está grande. Olha ali. Olha que lindo. Aqui tem algumas mudinhas de palmeirinha. Um suporte maior. Esse aqui eu acho que é rabo de gato. Mais algumas pendentes. Olha esse vaso também que você pendura aqui. Aqui, samambaias. Olha o macramê. Nesse vasinho. Rosinha variegata. Mais samambaia. Outro ripsales. Colar de pérolas. E peperomia pendens. Nessa mesa aqui, a gente só tem cactos. Olha que lindo. Olha que lindo esse cacto. Olha. Olha esse. Eu acredito que esse daqui seja o mandacaru. E essa é uma muda de cacto azul. Aqui, eles têm esses vasos feitos de cerâmica também. Olha que lindos. Essa bancada tem violetas. Zamioculca. Flor de maio. Minixória. Lírio da paz. Essa suculenta linda. E dessa florzinha. Vou colocar o nome aí que eu não lembro. Olha que linda essa bacia de cactos. Cabeça de frade. Olha isso. Olha essa bacia gigante. Esse arranjo. Que lindo. E aqui, costela de adão. Olha só. Ali atrás tem mais um suporte com chifres de veado. Araras. E aqui, outra mesa com cactos. E essa daqui só com colar de pérola. E esse senésio também. Olha só. Que lindo. Olha só. Aqui tem mais um suporte com algumas pendentes. Aqui na bancada tem também bonsais. Peixinho. Nessa outra bancada tem vários vasinhos diferentes. Olha. Menininha e bonita. Menininha. Douradinhos. Olha só. Aqueles feitos com vasinhos. De madeira. Suporte. Olha esse suporte que lindo. Um lápis para decorar o jardim. Outras decorações. Olha. Tem bastante corujinha. Que lindo. Bicicletinha. Olha. Aqui nessa mesa tem também outros vasos de barro de diferentes tamanhos. Pequenos, médios, grandes. E aqui mais vasinhos fofinhos. Tem elefante, gatinho. Sapinho. Aqui outra parte de cactos. Só que agora são mudinhas menores. Então tem vários cactos. Cactos no cavalo. Olha esse aqui, que lindo. Pacifitum compacto, que é a suculenta diamante. Aloe juvena. Plectrantos. Pacto velha. Colher de cobre. Crassolovata. Olha que folhona. Aortiópices. Olha essa gigantona. Que linda. Senésio Azul, Fleck Prince, Cubic Frost, Calaloia Snowflake, Euphorbia Láctea Cristata, Equeveria, Minha Orquídea, Cedum Ouro, Calanchói, Horta, Olha só, aqui tem outra bancada de suculenta, tem um arranjo, olha que lindo, aqui são vários arranjos, e olha que interessante, aquele suporte de linha, fio, olha que legal, suculentas aqui no vidro, e aqui as mudinhas de suculenta super em conta, com muita suculenta, aqui a Crispate Beauty, ali acredito que seja uma Graptoveria, Orelha de Miquem, olha só que lindos, Senésio Jacobicene, olha essa daqui que lindona, Fantôme, Milote, Calanchói Milote, e olha só que espaço lindo, aqui tem mais umas folhagens, Olha que lindo, essa cor, desse Antúrio, Pansétia, aquelas Dracenas, linda né? Olha que linda, essa Bromélia, maravilhosa, e aqui também no espaço deles tem um lago, olha só, Tem um lago com peixe, você pode ver aqui também, dá uma olhadinha no laguinho, Yucca, agaves, aloes, palmeiras, olha só, que linda, é um espaço muito lindo aqui o que eles têm, Então se você gostou, deixe seu joinha, vem aqui conhecer o espaço da Flora Sete Voltas, É só falar com o Carlos ou com a Fabi, vai lá no Facebook, no Instagram, vem visitar se você mora aqui perto, Vale super a pena, se você é do interior aqui de um diaí, Varsa Campo Limpo também é fácil de chegar, É só ver pela Estrada Velha, quem mora aqui sabe a estrada que eu estou falando, Vai lá na rede social deles, conversa, vê o preço, faz o orçamento, eles montam jardins também, E é isso pessoal, eu vou ficando por aqui, muito obrigada, até o próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau!